Alô, alô, senhoras e senhores, como vocês? Eu sou o Rodrigo e estou aqui para resolver mais uma pendência do canal, que era fazer um vídeo em que eu respondo a dúvidas que vocês mandam para mim através do Facebook e do Twitter. Eu recebo muitas perguntas através desses dois canais e também pelos comentários aqui no YouTube, e acabei que nunca fiz um vídeo respondendo, e por isso algumas dúvidas acabam ficando não respondidas, porque, enfim, são muitas, eu não tenho como dar conta de todas o tempo todo. Mas estou aqui para fazer esse vídeo que talvez seja o primeiro de uma série, é só vocês continuarem me mandando dúvidas que eu vou separar algumas que eu acho interessantes, que eu acho que muitas pessoas me perguntam, e tiro aqui. Então esse é o primeiro vídeo chamado Respostas, eu escolhi um título simples, mas é para isso que ele serve mesmo para eu responder aquilo que vocês me mandam. Então vamos lá, a primeira dúvida que me mandaram, eu tirei o nome do autor, foi Vale a pena comprar um Galaxy S2? Vai rodar os jogos atuais normalmente? Bom, eu, para responder de forma simples e clara, vale, se não for muito caro. Esses celulares que são lançados como top de linha, como é o caso do Galaxy S2, eles costumam valer a pena por muito tempo. Por quê? Porque eles saem com especificações topo, que continuam sendo muito boas, mesmo depois de muito tempo do lançamento. Por exemplo, o Galaxy S2, ele tem expansão microSD, ele tem uma tela Super AMOLED muito boa, e se você for comparar com o celular atual, ele é mais ou menos da mesma potência do Razor D3, que é um celular ok, bem respeitável, né? Tem um processador dual-core com 1GB de RAM. Só que ele tem um chip gráfico que é ainda melhor do que o Razor D3. Então, já respondendo a pergunta, somando ao fato de que ele tem só uma resolução de 800x480, quer dizer, não é HD, isso é bom para rodar jogos, porque a configuração dele é boa, é razoável, é mediana hoje em dia, mas a resolução da tela não é muito alta. Então, eu acho que sim, ele vai rodar a grande maioria dos jogos atuais bem. Talvez aqueles mais pesados, como, sei lá, o Modern Combat 4 ou o Real Racing 3. Estou falando isso meio que chutando, porque eu não fiz o teste pessoalmente. Mas talvez esses mais pesados é que ele vá dar uma certa engasgada. Só que, no geral, o que dá para dizer é que sim, ele vai rodar a maioria dos jogos de forma satisfatória. Muito melhor do que celulares mais simples, que são muito vendidos hoje, como, sei lá, um Galaxy Y da vida. Enfim, se bem que eu já estou apelando aí, né? Beleza, vamos para a segunda pergunta, que é... Qual é o melhor smartphone barato para comprar hoje em dia? Eu acho que essa é fácil, dá para responder de forma bem rápida. A primeira é o Razer D1. Ele está na faixa de R$500 a R$450, o preço oficial. Só que, na internet, se vocês procurarem cupons de desconto ou promoções que as lojas fazem mesmo, vocês conseguem achar ele com certa facilidade por R$400. E eu acho que, por esse valor, é um ótimo celular. É bom frisar que ele não tem câmera frontal, mas ele tem um bom processador de 1 GHz com 1 GB de RAM. Isso é muito importante, porque vai fazer com que ele suporte uma próxima versão do Android. E ele ainda tem alguns eixos interessantes, como, por exemplo, TV digital e dual chip. Pelo menos a maioria dos modelos vem com essas duas características, TV digital e dual chip. Sendo que ele ainda se diferencia de celulares baratos de algum tempo atrás, como o Galaxy Y, por exemplo. Ele é melhor que o Galaxy Y, não só pelo processador, como pelo fato de ele ter um chip gráfico dedicado, que é o mesmo do Razer D3. Ou seja, não é sensacional, mas é um chip gráfico dedicado, o que é importante. E por isso eu acho que o Razer D1 é a melhor opção para celular Android barato hoje em dia. A terceira é... Os notebooks ASUS K45VM e VX105H são bons para jogos. Eu não lembrava desse VX105H, mas fui dar uma olhada nesses dois modelos na internet e vi que eles são mais ou menos parecidos. E são bons notebooks. São bons notebooks, é o que a gente pode falar no geral. Só que, para indicar para jogos, eu não sei se seriam as minhas primeiras opções. Por quê? Porque eles utilizam um chip gráfico GeForce GT 630M, que é mais ou menos equivalente ao GT 540. É um chip gráfico ok, não dá para dizer que é ruim, mas não sei. Eu acho que se for fazer um investimento próximo a R$ 2.000, quer dizer, já é um investimento mais ou menos pesado, eu não indicaria esses modelos, não. Eu pegaria um, pelo menos, que tem uma GeForce GT 640M ou uma Radeon similar, que deve ser 7.7 e alguma coisa. Então é isso. São bons, mas não seriam as minhas primeiras opções para jogos, porque o chip gráfico deles não são tão bons assim. A próxima pergunta é... Comprei um Galaxy S DUOS, mas fiquei sabendo que os apps não podem ser enviados para o SD. Tem alguma alternativa? Na verdade, tem. E isso é uma coisa meio chata que vem acontecendo com muitos, ou talvez a maioria, vamos dizer assim, para não ficar aqui em uma zona de segurança. Talvez a maioria dos Androids com a versão 4.0 superior, eles têm essa limitação. Eles não copiam apps para o cartão SD e muitas pessoas ficam se perguntando por que disso. Eu não sei, não sei uma resposta exata para dizer aqui, mas eu imagino que seja porque as desenvolvedoras estão evitando que você prejudique o desempenho com cartões SD de velocidade inferior, como por exemplo, cartões classe 4, que são muito comuns aqui no Brasil. Mas tem sim alternativa para você passar esses jogos para o cartão SD. Agora você vai ter que pesquisar aí no Google sobre se já existe Root para ser o modelo de celular, seja o Galaxy S DUOS ou seja algum outro. Root se escreve R-O-O-T. É um procedimento que você faz, não costuma ser muito complexo, mas exige uma certa tensão e aí você fica como se fosse com o celular destravado. Isso possibilita que você instale aplicativos que vão, por exemplo, possibilitar a cópia de programas e jogos para o cartão micro SD. Então é isso, você tem que procurar saber sobre o root do seu aparelho e depois isso vai ser bem mais fácil. Então vamos nessa aí para a próxima pergunta. Qual Android você me recomenda em qualquer preço? Eu acho que essa eu também não preciso pensar muito para responder. Se não for considerar limite de valor, eu acho que eu indicaria o Nexus 4, que é o celular da LG encomendado pelo Google que roda Android puro. E aí vocês podem me dizer, ah, mas talvez o Galaxy S3 seja melhor porque tem cartão micro SD, ou talvez o S4 é melhor porque é o topo de linha que saiu depois. Mas eu ficaria com o Nexus 4 porque é uma compra segura. Segura porque você vai receber atualizações das próximas versões do Android sem precisar se preocupar com isso. Você recebe direto no celular, é só atualizar como em um iPhone, por exemplo. E é um aparelho muito bom, é bonito e é um aparelho muito bom. Só faria duas observações sobre ele. Ele não tem slot para micro SD. Então se você comprar um de 16GB, você vai ter cerca de 10, 11GB para armazenar seus aplicativos, tudo, né? Ele não tem slot e também ele não tem uma câmera das melhores. A câmera dele é ok, é boa, mas considerando que é um aparelho top, ela deixa a desejar, ela perde, por exemplo, para um Galaxy S3 da vida. Mas ainda assim eu acho que eu escolheria sim o Nexus 4 porque é uma experiência Android pura e sem muita dor de cabeça. Tá aí então a resposta. Então a próxima pergunta foi... Qual é o smartphone que você usa para gravar a gameplay e qual o software que você usa para gravar a tela do smartphone? Bom, agora eu estou fazendo uma espécie de troca nesses dispositivos que eu estou utilizando, mas para gravar jogos de iOS, ou seja, jogos que saem para iPhone, iPad e iPod Touch, eu estou utilizando um iPod Touch de quinta geração. É a última geração até o momento e ele é bom porque ele tem a tela em widescreen, ou seja, ele já se adapta ao formato dos vídeos do YouTube, como por exemplo um iPad não se adaptaria porque tem a tela um pouco mais quadrada. Então os de iOS eu uso um iPod Touch de quinta geração e os de Android eu vou utilizar agora um Galaxy Note 8.0, que é um dispositivo relativamente novo, mas antes eu utilizava um Galaxy Nexus, que dava conta bastante do recado. Já para fazer a captura eu não utilizo nenhum programa, eu inclusive sempre coloco essa informação na descrição dos vídeos. Eu utilizo placa de captura. Antigamente eu utilizava uma Game Capture HD da Avermedia com um adaptador HDMI videocomponente, enfim, fiz até um vídeo sobre isso, mas atualmente eu utilizo uma placa de captura chamada Elgato Game Capture HD, que ela já faz a captura em HDMI, ou seja, todos esses dispositivos, tanto iOS quanto Android, eles fazem sair de HDMI e essa placa aí faz a captura de forma tranquila, sem comer o desempenho das máquinas enquanto está gravando, que é uma coisa que acontece quando você está gravando com software, né? E a última pergunta foi, nunca tive um smartphone, estou querendo comprar um Lumia 720, você recomenda? Eu, dá para dizer que recomendo, mas é uma resposta um pouco vazia, porque eu preciso saber que tipo de coisa você quer fazer para responder melhor. De forma geral, todos os smartphones que tem Windows 8 são muito bons, principalmente os da Nokia, então Lumia 520 até o 920, que são os aparelhos que foram lançados no Brasil, são muito bons. O Windows Phone 8 consegue um desempenho excelente em seja qual for a configuração, e esses aparelhos geralmente têm boas configurações, têm bons processadores, bons chips gráficos, e costumam rodar assim sem gargalo nenhum, o sistema costuma rodar bem liso mesmo. Então, como sistema em geral, é muito bom, eu recomendaria. Costumam também ter boas câmeras. Uma coisa que me incomoda no Windows Phone 8 como sistema é que ele não tem uma central de notificações, que é uma coisa que eu já estou muito acostumado a utilizar, tanto no iOS quanto no Android. Enfim, aquele negocinho que você puxa para baixo e consegue ver todas as mensagens que você recebeu, as atualizações de aplicativos, isso não tem no Windows Phone 8 ainda, pelo menos até o momento. Ele só tem aquelas notificações nos próprios quadradinhos, que eles chamam de tiles. É uma coisa que eu não gosto. E a outra que eu acho que merece ser frisada é que ele ainda não tem a mesma quantidade de aplicativos e jogos que o iOS e o Android têm. Então, por exemplo, muitos dos jogos que você vai ver lançando no iOS e no Android não vão lançar no Windows Phone 8 ou vão demorar um bocado. Ultimamente, produtoras como a Gameloft têm lançado bons jogos para o Windows Phone, mas ainda assim não está nem perto de acontecer uma equalização, uma paridade com os principais sistemas operacionais que já estavam no mercado. Mas, de modo geral, sim, são bons aparelhos. Eu sempre recomendo, quando você vai comprar um smartphone, que você pesquise bastante, porque as lojas online estão sempre com promoções. Pesquise na internet por cupons de desconto, que você geralmente consegue cupons de 5%, de, sei lá, 50 para 500 reais. Enfim, sempre vale a pena você buscar por cupons. Feitas essas observações, se você não se importar com isso, se você só quer um smartphone que seja rápido, que tenha uma boa câmera e um sistema operacional que seja bem fluido e bonito, sim, vale a pena. E é isso aí, essas foram as dúvidas que eu selecionei para hoje. Se vocês quiserem mandar dúvidas para os próximos vídeos, é só vocês me seguirem no Twitter ou no Facebook. Tanto o Twitter quanto o Facebook estão aparecendo aí na tela agora e também estão na descrição do vídeo, ou seja, é só você me curtir lá no Facebook, me seguir no Twitter e mandar as dúvidas por lá. No Facebook tem um botãozinho de mensagem privada, se você não quiser publicar, você vai lá no botão de mensagem privada e manda. No Twitter é só você me mandar uma mention, né? Manda uma mensagem para mim lá e eu vou receber essas perguntas para colocar em próximos vídeos. E também vou dar uma olhada nas perguntas que são feitas nos vídeos no canal em geral, mas isso fica um pouco mais espesso de eu organizar. De todo modo, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei. E se é o primeiro vídeo que vocês estão vendo aqui no canal, clique em inscrever-se, porque aí vocês vão acompanhar meus próximos envios aqui no YouTube. Vou ficando por aqui, galera. Deixo um abração para vocês e falou!